Olá, sétimo ano! É isso aí com vocês, é isso mais uma aulinha, né? E eu convido a vocês a continuar, né? A gente viu na aula passada, né? Foi os verbos irregulares, é o participio, né? Agora vamos ver o participio, verbos irregulares, na página 29. Vem comigo, vamos ver aqui um pouquinho, né? Ele participa o verbo irregulares, formas irregulares. Então, vou dar o verbo no infinitivo e como ele vai ser conjugado em diante, né? As suas formas irregulares, vocês têm que aprender, né? Por exemplo aqui, desir, o verbo dizer, né? Vai ficar dicho, né? Dicho, dichas, dicha, dissimos, aí já volta o novo não, né? Dicimos, dissês e por aí se vai, né? O verbo acer, eixo, vai ficar eixo a forma, certo? Satifazer, vai ficar satifeito, então você vai usar a forma satifeito, satisfeito, né? Isso que é o verbo satifazer, né? Escrever, né? O verbo escrever vai ficar escrito, certo? A conjugação em diante vai ser escrito. Poder, vai ficar puesto, né? Que é o verbo por, né? Resolver, resolver, resuelto, resuelto, muda, ou cambia aqui, né? Romper, né? Romper vai ficar roto, aí vai ser roto. Não mais romper, né? Ver, vai ficar visto. Volver, vai ficar vuerto. Abrir, vai ficar abierto. Vou superar aqui, né? Com, cubri, vai ficar cubierto. Morir, vai ficar muerto. Em sus compostos, né? Sus compostos também têm a mesma irregularidade, né? Seus compostos também têm as mesmas irregularidades, né? Por exemplo, aqui, ó. Desacer, desecho. Devolver, 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 previsto, descobrir, descobri, 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 reabri, 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 reabri. É isso aí, gente. Então, não esqueça de fazer o exercício da página 29 ainda, né? Que é mesmo assim. Escreva o verbo correspondente à ação que se realizou em cada frase. Veja só, cada frase, não é isso? Letra A. Vou responder a letra A para vocês, né? Eu tenho feito um bocadilho de Ramon. Eu tenho feito um biscoito de Ramon, um sanduíche, um hambúrguer, né? A gente chamou o hot dog, né? De Ramon aqui para a gente. É aquele, como é que se diz? É salame, né? É, que a gente usa muito, né? Então, o verbo é qual? O verbo é a ser. Aí você vai ver que verbo é que está conjugado e vai colocar, né? No caso, vai botar no infinitivo. Aqui o verbo é a ser, né? Letra B. A escrito. Aí você vai ver qual é o verbo, né? Escrito. Veja que tem até aqui que eu escrevi no quadro e tem aí no livro de vocês, não é isso? Então, fique todos com Deus. Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo, 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 beijo.